E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Castro e hoje eu estou aqui no Eusébio trazendo uma casa com acabamento magnífico, tudo de primeira qualidade, muito próximo a Cícero Saia, ao centro do Eusébio. E hoje quem tá comigo é o Gregory Matias. Dá um oi aí, Gregory, pessoal. Fala, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Mais um vídeo, dessa vez, trazendo uma casa com 140 metros quadrados de área construída, um terreno de 6 metros de largura por 25 de fundo, esse recuo de frente com 7 metros e até a esquadria nós teremos 9 metros e meio, então a varanda com 2 metros e meio. Esse recuo de frente, pessoal, você pode colocar dois carros tranquilamente, dá até pra colocar um terceiro carro pequeno, já com a esquadria branca, com duas folhas de correr que você não precisa abrir o portão todo, né? Paralelos pra você colocar o seu carro. Já é entregue com esse detalhamento de iluminação aqui no muro, todo esse paisagismo aqui na frente, e olha o detalhe dessa varanda gourmet, o acabamento que tá sendo entregue, revestimento em porcelanato, com granito ubatuba, e olha o detalhe aqui da bancada, uma bancada ampla, que você pode colocar um cooktop, se você quiser, também ubatuba, detalhe da torneira. Essa varanda com 2 metros e meio, e essa cerâmica com um revestimento que imita um ripado, muito bonito. O Gregory vai mostrar pra vocês o recuo lateral também, com um metro e meio de largura, e já com os pontos de iluminação aqui no canto do muro, e também a casinha do gás que o Gregory vai mostrar aí pra vocês. Já com esse recuo lateral, com essas pedrinhas, mas você também pode cimentar e colocar um portãozinho aqui de controle de acesso pro seu patch, pro quintal. Vem comigo, vamos conhecer a parte interna da casa. Olha o detalhe do acabamento, do puxador, esquadrias em alumínio preto, com esse vidro reflecta, bronze, um champanhe, muito bonito. E o interior aqui dessa casa, olha o espaço que você vai ter nessa sala, 140 metros, 3 quartos, sendo duas suítes, toda no porcelanato, roda-pé em porcelanato. Como é que seria a divisão dessa sala? Aqui você tem uma área de painel, que você pode colocar a sua TV, já com o ponto para ar-condicionado. Foi feito todo um detalhamento de gesso, um projeto de iluminação aqui para a sala, com esses rasgos de gesso, já com as luzes de cróica, em toda a sala. Aqui no caimento da escada, nós temos essa dispensa que o Gregor está mostrando, e um espaço amplo aqui para você fazer a sua área de jantar, com a cozinha, com o conceito aberto de uma bancada e uma tuba. Mas antes da gente ir na cozinha, vamos conhecer aqui o primeiro quarto. Lembrando que essa casa tem três quartos, sendo duas suítes e um quarto embaixo com banheiro social. Esse banheiro, esse primeiro banheiro aqui do pavimento térmico, ele tem uma bancada em travertino, cuba de sobrepô, olha o acabamento aqui da torneira, o revestimento em porcelanato, o espaço aqui da área de banho, já com chuveiro, um nicho, imitando esse mesmo acabamento de porcelanato. Você vê o esmero que se teve aqui, o construtor, ele já é conhecido por construir em bairros assim mais, com perfil de moto mais econômico, ele trouxe o acabamento dele aqui para o Eusebio. Quadro de energia aqui do pavimento térmico para fazer a manutenção elétrica, detalhamento aqui de porta também, com aqueles amortecedores para dar o conforto acústico, puxadores muito trabalhados. E olha o espaço desse quarto aqui no pavimento térmico. Um quarto amplo, com banheiro aqui do lado, você tem esse espaço que você pode colocar a sua cama, muito bem aproveitado, que aí você teria um espaço aqui que você pode preencher com armário, já com essa janela aqui você abrindo e você tem uma ventilação cruzada. Essa parede aqui, você pode colocar o seu painel de TV e aqui já é entregue esse quarto, como todas as outras suítes também, com armador e o ponto para o ar-condicionado. Vamos agora conhecer a área aqui da sala. Cozinha, na verdade. Olha o detalhe, o Gregor está dando uma pan, mostrando aí a sala. A integração com a sala da cozinha, né? Que também já tem esses janelões aí que deixa bem iluminado e dá uma ótima ventilação aí para a sala. Cozinha, conceito aberto, conceito americano. Olha, já entregue com esse tipo de torneira, com a bancada. Também, como tem na varanda também. Também, lá. O padrãozinho já melhor. O mesmo padrão, muito bonito, com essa bancada e o espaço aqui que você pode colocar fogão, já com ponto para você colocar o sugar ou a coifa e lá naquele outro lado, geladeira. E bem larga, toda esquadreada com aquele alumínio preto. Ficou bem elegante, né, esse alumínio preto? Bem elegante, uma casa muito bonita, bem sofisticada, muito bem localizada. Olha a torneira que ele está entregando aqui na área de serviço. Ainda vem um tanque com espaço para você colocar a sua máquina de lavar roupa. E esse quintal que tem um recuo de 3 metros. Recuo padrão, né? Recuo padrão. Obrigatório pela prefeitura e para financiamento bancário, né? É que você deixou a varanda gourmet lá na frente, mas você tem um espaço muito bom. Espaço muito bom aqui. Varável. Tem 6 por 3, 18 metros, né? Repósito, ampliar o quarto. As pessoas mexem um pouquinho nesse quintalzinho para aproveitar o espaço, né? E aqui o Gregor vai mostrar que é o recuo, o recuo lateral, que dá acesso direto lá para a varanda gourmet. Então vamos agora conhecer, o Gregor está mostrando aí a fachada. Posterior. Posterior, tá. E agora a gente vai conhecer as suítes do pavimento superior. Vocês gostam, pessoal, desse acabamento? Se você gosta, prefere o acabamento com porcelanato polido ou porcelanato fosco, deixa um comentário aqui. Muita gente não gosta desse porcelanato polido porque diz que dá mais trabalho para fazer a limpeza. Mas eu acho que dá esse charme, assim, de sofisticação. Se você ver que ele não deixou a desejar no acabamento. Olha a esquadria, aí o pé direito, você pode colocar um lustre aí nesse caimento da escada. E ele ficou bem iluminado a escada, né? Bem iluminado e você, com o porcelanato polido, dá em viagem sofisticação para casa. Mas muita gente prefere o fosco. Então, comenta aqui embaixo se você prefere o fosco ou o polido. Essa é a primeira suíte. Uma suíte ampla com varanda. A gente vai já mostrar a varanda. Olha o espaço que você tem aqui para colocar a sua cama. Porque tem uma área de closet. As duas suítes com closet. A área de painel de TV. Ponto de rede. Você tem os armadores à rede. Aqui você vai ter o ponto de split do ar-condicionado. Vamos mostrar aqui a varanda. E aí a gente vai para o closet de banheiro. Olha o espaço que você tem aqui de varanda. Bem ampla. Dá para colocar a sua rede. Olha a vizinhança. Aqui tem ótimas casas. Avenida próximo. Muito movimentado. Ali já é a avenida que dá acesso ao centro de Eusebio, né? Quase na esquina da avenida. Pertinho da rotatória de Eusebio. Excelente localização. Casas novas. Uma ótima vizinhança. Uma ótima região. Tem uma laje técnica ainda aqui. Você consegue até ampliar a sua varanda. Se quiser. E se quiser puxar e ampliar. Mostrar aqui um pouquinho. Que vai ao corredor lateral, ó. O perfil de esquadrinha em alumínio preto. Com vidro reflecta. Bem elegante. Bem moderno. Com puxador. Que a gente não vê em todas as casas. Esse tipo de puxador na esquadrinha. Eu vou encostar aqui. Só para a gente poder... Ar-condicionado ali, Flávio. Olha a preparação. O ponto do ar-condicionado. E aqui você tem o acesso para o closet e banheiro. Bem generoso o closet. O espaço para ser a segunda suíte. Não é o quarto de casal, né, gente? Ainda. Que é o quarto... O closet com quarto secundário. Sim. Já com o closet com o pé direito alto. E aqui nós temos o banheiro da suíte 1 do pavimento superior. Todo um porcelanato. Já um chuveirinho muito bom. Cuba de sobrepô. Travertino. Nicho. Feito com esse mesmo porcelanato. Ficou muito bonito. Muito elegante. O closet também. O Gregor está mostrando aí para vocês. E agora a gente vai lá na suíte de casal. Que tem uma surpresa aí para vocês. Generosa suíte de casal. É o item de passagem, né? É o... O diferencial, além da varanda gourmet, que é muito agradável lá embaixo. Olha o espaço que você vai ter aqui nessa suíte de casal. Ela tem a varanda. Porta com acesso à varanda. E ainda vão ter duas janelinhas para poder cruzar o vento. Às vezes você quer deixar a porta fechada e... Vai ter uma excelente ventilação. Se você abrir aqui, vai derrubar a turma. Então tem um ótimo espaço. Um ótimo aproveitamento. Que você vai poder colocar aqui uma TV do tamanho que você desejar. Todo aqui esse espaço de parede. Você tem aqui um espaço que você pode colocar a sua cama aqui. Que aí já tem um espaço aqui para você colocar as cabeceiras de cama. Tem os armadores que ficam aqui nesses dois pontos. E o ponto do ar-condicionado fica desse lado. Então você fala, mas onde é que eu vou colocar os armários? Não tem espaço de armário. Vem aqui conhecer a área de armário aqui dessa suíte. É quase um quarto, viu? Amiga, é outro quarto aqui dentro, viu? Olha o espaço que você vai ter aqui nessa suíte de casal dessa casa aqui no Eusébio. O Gregor está mostrando aí no outro ângulo. Uma das poucas casas em solto no Eusébio que permite fazer aquele closet com armário dos dois lados. Geralmente é só um corredor que se consegue fazer apenas uma marinha ali no canto. Sim. Mas a largura desse corredor aqui, né? Você consegue colocar facilmente... Generoso. Dos dois lados, guarda-roupa, né? Fechar ele todo de ponta a ponta, guarda-roupa. De ponta a ponta. Circulando em toda a área. E o pé direito alto. Mostra aí a altura também. Então você vai ter arca para colocar aqueles roupeiros também para roupas pesadas. Até o pé. E o acabamento aqui do banheiro travertino, mesmo porcelanato. Um espaço muito bom de banheiro com um nicho com o mesmo acabamento que você encontra nos outros banheiros. E aí pessoal, gostaram da casa? Essa casa aqui fica muito bem localizada. Tem essa varanda também ampla na suíte de casal que dá visibilidade aqui, acesso para o quintal da casa. E a gente vai fechar o vídeo aqui na suíte para que vocês vejam aqui o espaço novamente da suíte, a amplitude que ela tem. E aí pessoal, queria que vocês comentassem se vocês gostam de closet ou preferem aqueles armários em L no quarto. Mais aberto, né? Sem dividir o ambiente, né? Deixa um comentário aqui para quem gosta de closet, bota closet. Quem gosta de armário em L, responde só L. Para a gente poder saber o que é que vocês preferem. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Se gostou, deixe um like. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative as notificações para você ser notificado quando for publicado um novo vídeo aqui no canal. Se você tem amigos que estão buscando por imóveis, compartilhe esse vídeo para que eles possam conhecer um pouco mais da nossa imobiliária, do nosso canal. Tem mais de mil vídeos aqui para você assistir. Acesse o nosso site, flaviocaxtroimóveis.com.br. Se você está procurando um outro perfil de imóvel, tem o nosso WhatsApp. Fala agora mesmo com um de nossos consultores que ele vai te apresentar todas as opções em Fortaleza e região metropolitana. E se você tem um imóvel para vender e quer um trabalho como esse, que a nossa equipe vá até o seu imóvel, faça a divulgação com foto, vídeo, publique no nosso site, nas redes sociais e em todos os portais, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp ou no chat da Flávio Castro Imóveis no site. que um de nossos consultores vá até você e vai ajudar a vender o seu imóvel o mais rápido possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!